Eu acho que na sequência das palavras de cada um aqui, não é fácil, o pessoal já falou tudo. Mas eu queria dizer o seguinte, eu em nome dos outros dois vereadores, eu vou tomar essa liberdade de agradecer a cada um que saiu da sua casa e veio aqui hoje à tarde. Pra gente poder inaugurar esse espaço, que é um tanto quanto acanhado, mas com certeza, eles falam que o coração é pequeno, tem um negocinho... É igual coração de mãe. É igual coração de mãe. Então esse aqui é um espaço pequeno, mas cabe todo mundo. Nós vamos fazer o seguinte, aqui os partidos que estão caminhando conosco, e aqueles que ainda não estão, mas que vão entender, nós estamos discutindo um projeto pra Divinópolis. Careca bem disse, quando a gente vê uma lagoa da Cedil, que poderia ser um cartão postal em Divinópolis, a gente tem parceiros, está ali o Fabrício, meu amigo, meu companheiro de primeira hora, sempre nos diz, tem empresários querendo investir naquela região, pra urbanizar aquilo, sabe? Ao invés disso, a gente convive com aquele monte de aguapês o tempo todo, e é só crítico. Buracos na cidade pra todo lado. Nós não vamos falar disso agora, até porque, quem sou eu, pra poder ficar criticando, e quer fazer juízo de valores? Nós temos um projeto pra Divinópolis, que vai além do que a gente tem visto aqui. Nós temos um projeto pra poder humanizar a gestão pública. Eu acho que é muito importante, porque, alguns dias atrás, eu fui no bairro Terra Azul, e é complicado você conviver com esses dois, essas duas realidades. Você vive aqui no centro, apesar de tanto buraco, mas a gente tem segurança, tem um transporte público eficiente. Você vai para os bairros e você vê a tristeza, o caos que esse pessoal vive. Então, é complicado você viver numa cidade, realidades tão distintas, né? E que precisam realmente ser mudadas. Está aqui o doutor Delano, né? Ele atua em posse de saúde, na cidade como um todo, ele também é um batalhador. Alguns dias atrás, até um amigo nosso aqui disse que a esposa dele fica conversando com o doutor Delano no WhatsApp e vai votar nele na próxima eleição, por causa do carinho que ele teve com ela. Então, assim, a gente vê que a população quer, não só dos profissionais, mas dos políticos como um todo, uma atenção especial. E é isso que a gente vai discutir nesse espaço, juntamente com os nossos parceiros, um projeto para Divinópolis, quer seja ele que venha acompanhado de ideais de outros políticos, de outros deputados, eleitos, de outros vereadores, mas para somar forças, sem dúvida alguma, em prol de Divinópolis. Te agradeço muito, Gustavo, as palavras que você disse, essa vinda aqui, você que é sempre nosso parceiro. Eu acho que não foi comentado aqui, o Gustavo, ele é vice-presidente da Codemica, né? Assumiu agora no início do ano e tem feito um excelente trabalho, inclusive com projetos que estão aportando na Codemica, projetos que poderão beneficiar, inclusive, a nossa região. O deputado Fabiano Toletino, que a gente tem um cargo especial, a gente é amigo de infância, né? Eu espero que ele venha nos apoiar realmente, porque a gente precisa. Eu acho que pessoas do bem são fundamentais nesse nosso projeto. O professor Josias, o Edmar, o Felipe Alida, de Carmo Cajuru, que agora vai também levar o próximo para lá, Careca, o Felipe Tito, o presidente Fernando, dos que eu estou vendo aqui na minha frente. José Luiz, que é meu primo, né? E é um parceiraço nosso. Então, eu gostaria de citar o nome de cada um dos que estão aqui. Os um, que são batalhadores. O Cleo, que agora também virou uma celebridade, né, gente? Aqui, né? Nós, Joãozinho, 30, né? Eu acho que mais ou menos por aí. Eu estou vendo o Vicente ali, ó, atrás, que é o presidente do Conselho Comitário de Emida, minha terra natal. Então, eu gostaria de citar o nome de todos, né? A Marcela, presidente do Prós Mulher. Então, o Marlon aqui, que é um expoente também no partido, está somando com a gente, o Últio Penacho ali. Adriano, meu cunhado, que vai ser candidato a vereador. Acho que eu vou parar de falar, porque senão a gente esquece alguém, fica até muito ruim. Mas, no mais, a minha esposa, que está sempre comigo, o Vinícius, meu filho, que está aqui, né? É um apoiador que a gente tem muito grande. No mais, gente, muito obrigado a vocês por terem vindo aqui. Nós vamos depois ter um salgadinho ali, né? Para não passar batido. E fiquem as portas abertas, que a gente sempre pode estar nos encontrando aqui. O Paninho Hermida, que meu tio, está aqui, vai filiar hoje conosco, viu? Você vai dar a honra de receber. Vai abencar a sua filiação, o nosso presidente. Muito obrigado a todos mais uma vez, gente. E vamos caminhar juntos. Nós precisamos mudar de vinópolis com consciência, com parceria e, o principal, caminhando ombro a ombro com responsabilidade. Ok? Portanto, agora, eu estou ajudando vocês, vai.